O diabo é isso aqui, velho? Bombeiro de S-Zona, mantém reto aí, posso não postar isso, dá mó 30. Bom, pinote pela rodovia Bandeirantes, PRF, isso aqui é lá, mantém, Bandeirantes, não é a frente aí, pinote pela equipe da supervisão, mesmo tá passando rádio, positivo, direção à base da PRF, faz sentido do contrário, vamos acelerar aí, mantém ainda, direção à base da PRF, positivo, pegou trilhos de trem, positivo, que bom, essa, segunda, é assim mesmo, é, acho que é assim, estradas aqui, off-road, 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 já saiu, ele tá no trilho, ele tá lá perto do, ele tá lá perto do, sentido rodo-grau do estilo, rodo-grau pra cá, né, rodo-grau, deixa eu confirmar aqui, marquei rodo-grau, lá em cima você vai cortar direto, você vai cortar, me avisa, você vai cortar, você vai ver que vai dar uma, próxima passo da PRF, se possível a unidade pra prestar apoio, não tem saída, viatura de trânsito 17 tem que ter aí, bora, meu irmão, acelerar essa porra, aqui quebra viatura, doido, mesmo tá retornando novamente, chegou mais uma motocicleta pelo QTH, positivo, reforço, ó, ali, tá vendo, você vai subir ali no meio do mato, ó, mesmo tem pela rodo-grau, dentro das motos, a hora que der aí, ó, tem um lugar aí que dá, ó, aí dá, ó, tá precavendo? É, aí mesmo, ó, saindo novamente da rodo-grau, vai sair de nós aí, ó, fecha aqui, Fecha a via, fecha a via, fecha, fecha, fecha Colidiu ou não? Ele passou dentro da viatura, passou dentro da viatura Caiu, copão, caiu, caiu Caiu, caiu Não, tiozão, caiu já, ô, filhão Ele mutou, ele mutou Derruba ele, pô Desceu embaixo Vai cair do outro lado, vai cair Direita, vem Não, direita, é, direita, direita Só na rodovia, novamente Visual Oxi, vai pra onde? O maluco tá tudo torto Tá passando dentro de todo mundo Mas tem que derrubar ele, pô Do mesmo jeito aí, luto Pô, suspirou meu mod de novo É maluco, ó Vamos te derrubar, bacana Nós vamos te derrubar Tá escutando? Desce dessa porra aí Isso É, eu derrubei ele Não, não, encheu não Tu vai bater lateral nisso, mano Ele freou, pô Encheu não Nossa, você tá todo torto Vai pra onde, bacana Para essa porra Ai, ai, ai Encheu não Encheu não Lateral Caralho Vai dar nem pra derrubar esse maluco Não tem como derrubar o cara, pô Nem, isso não vai ter como Vai ter que adiantar muito, tá ligado? Vai ter que adiantar Se não, pra ele Tá tudo Ó, se não adiantar, meu irmão Adianta, adianta Deixa ele bater Breca com tudo Nossa, tem que brecar Essa moto aí Não, aqui passa não, bacana É só na direita ali, pô Ué, a viatura tá magra Tá fazendo regime Mesmo que tá na rua do grau Positivo Ai, como é que eu soube aqui? Qualquer lugar Ai, acelera Que diabos é isso aqui? Não é isso não, o outro Tem forma, equipe? Sem visual Ué Então ele limbo, então Dizem que ele tá todo torto Ele tá embaixo dessa rua Que deve Monta aí, acelera Parece Lá na frente É, possivelmente Entrou debaixo da terra Eu acho isso também Onde é que eu tava ali Lá na frente não tem saída, né Não, não Não tem saída não Tô do torto, maluco Tô do torto, eu nem pra derrubar num... Dados aí Provar que dá pra passar aqui Não, não Ah, meu Deus Falar que não dá, adivinha Vamos nessa matinha Parece na moto aí, bacana Vai, o senhor Não tinha visto Eu não, né Tira o capacete aí Fala como é que eu tiro, senhor? Matei aí, calma pra cima Tá armado? Tô não, tô não Ah, naquele lado Polícia Tirado pra rua Vamos pra trás Cruzar sete Eles hoje tão querendo perder a moto mesmo, né Hoje Hoje é o dia Acabou a polícia Não tem mais polícia Não tem mais polícia aqui Tá documentada essa moto aí? Tá documentada essa moto aí? Aqui é o teu nome Tá, Ismael Eu já Ismael Isso Ismael Você já foi preso, bacana? Não, não Não, nunca Você trabalha? Trabalho Com o que? É só iFood IFood Você trampa com essa moto aqui Eu trampa com ela Aí, a moto que você trampa Que você faz o seu ganha-pão aí E você tá fazendo isso aí na rua Tá vendo que é meio foda, né? Vai fazer uma autuação, hein Não tá trabalhando agora, por quê? Visual do mesmo indivíduo que tava efetuando fuga da equipe mais cedo Na mesma rua do Grau Posti a verdade Mantém rua do Grau Excel, equipe Pode ir informando Voltando novamente no sentido rodovia Pela rua do Grau Vai montar em outra motocicleta Vai montar em outra motocicleta Motocicleta Transal Mantém Sentido rodovia Mas viu pra nós? Não adianta não Você para antes, tá ligado? Aquela hora você foi Ino, Ino, Ino Você vai poder parar Antes e virar da barca Eu pensei que você ia falar Pelo na contra mão E bater com tudo de frente Sentido base da PRF Tá assistindo? Sentido na frente É sério A equipe tá próxima Vou passar direto Quebrando aquilo lá Pra você ver Como é que vai acontecer A cobertura Vamos fazer o teste Vai cair sentido o Sans Postil Dois indivíduos agora Na motocicleta Vai saber mais Se o rei Guarulhos Postil Passando com o Guarulhos Nesse exato momento Segura, segura Segura, segura Segura, volta Retorna Roletando pro Guarulhos Tá roletando De Guarulhos Vamos pegar a primeira direita Aí, acelera tudo Primeira direita Primeira direita Isso Direita, direita Mantenha ainda Mantenha ainda A roletando pro Guarulhos Mantenha lá na frente Você vai pegar na direita Vai na frente Fecha Vai, 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 vai Se a gente tivesse informado Vai cair novamente Sentido do Guarulhos Mantenha a outra direita Nossa senhora Eu só ouvi o barulho Assim que eu olhei E vi essa moto Direito, direito Direito Estrasou Novamente Guarulhos Novamente Guarulhos Não, não Voltou não Novamente Guarulhos Ah Você atrasou o lance agora Passa um bicho de trem Nesse exato momento De Guarulhos Nada Só atalho Pegou a direita Lá na frente Mantenha sentido Rodolvia Pelo acesso Que dá Guarulhos Se não tem Guarulhos Nós quebra A gente seguiu Esquerda Calma, segura Tá aqui na esquina Entenderam? Não sei Possivelmente Perca a divisão Pela área de Suzano Direito aqui Acelera Direito aqui Acelera SL, equipe Sub-BR Vamos Vamos subir Sobe por aqui Sobe não Sobe, sobe Lá na frente Sobe Lá na frente Não, não Mentira Pode ir lá na frente Ah, me põe a mão Aí, ó É pra cá mesmo? É não, né? Não, é É Mas nós não vamos lá Passar de agora Agora não Peraí Vai na minha moral Vai no toque da moral Copa, o mesmo Abandonar a motocicleta Do dele? Positivo Pela rua do Grau A equipe A equipe vai voltar O QTH Para fazer as edificações É sério Será que está pra lá, hein? Subi lá? Se esconde Ah, vamos subir lá Porque a NG verifica também O CPI volta para pegar a moto A moto A moto é Jesus MT-17 Nada pela área Vem voltando devagar Deixa a equipe Vim pra cá Vim para ver Bora pra cidade É isso aí mais uma vez Tamo de volta Representando puro amor e fé A voz da tropa Sim, tem amor também sim Mas tem revolta